canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor André isso aconteceu com ele na cidade de Americana que fica no estado de São Paulo e nessa época que foi no ano de 2003 o senhor André tinha 34 anos e tudo começa assim certa época da minha vida eu consegui um terreno em uma invasão e logo depois de algum tempo consegui construir uma casa de dois cômodos mas essa vila ainda tinha poucas construções sendo erguidas e pelo local havia muitos terrenos baldios pois nessa região era uma área onde havia muitos sítios e falando um pouco de mim eu trabalhava em uma empresa na parte da noite onde o ônibus da firma passava em vários bairros da cidade para deixar os trabalhadores da empresa perto das suas casas no horário depois do trampo enfim o que ocorreu comigo é uma certa noite foi que o ônibus da minha empresa me deixou no ponto do meu bairro e logo que eu desci eu estava bem apertado para mijar e isso já era quase uma hora da manhã e quando eu comecei a andar por aquela rua procurou um lugar para fazer as minhas necessidades e logo eu fui para um local perto de alguns arbustos na beira da estrada e assim que eu olhei para os lados para ver se tinha alguma pessoa eu me assustei porque eu vi um tipo de cachorro enorme que vinha andando pelo canteiro da rua na minha direção a uns 30 metros de distância e quando esse bicho percebeu que eu tinha visto aquele ser se escondeu no meio do matagal e eu não o enxerguei mais com isso eu logo já pensei em sair daquele local para fazer as minhas necessidades em outro lugar pois para mim aquela fera parecia ser algo perigoso e como tinha um terreno por perto com uma casa já feita sua fundação eu logo fui ali para fazer xixi mas por esse lugar tinha uma mata bem escura de um sítio que ficava ao lado e era um local bem assustador mesmo bom como não vi mais aquele cachorro eu já falei é aqui mesmo que vou fazer isso eu desabotei a calça e logo comecei a mijar perto de um monte de areia que tinha nesse terreno enquanto estava fazendo esse número 1 logo eu vi um vulto de um animal enorme andando e passando em frente do terreno em que eu estava eu percebi que com certeza era aquele mesmo animal peludo enorme que estava na rua vindo na minha direção e aquilo parou bem na entrada e nesse momento eu me agachei rápido atrás do monte de areia para esse bicho não me ver mas em seguida eu comecei a ouvir a respiração dessa criatura e parecia que ele estava tentando cheirar alguma coisa e para mim eu tinha impressão é que essa fera queria achar aonde eu mijei eu estava rezando para que essa fera fosse embora do terreno mas ele não saia do lugar aí eu pensei se essa criatura me ver eu vou jogar areia nos olhos dele e já fiquei preparado para isso é de ter feito esse animal veio andando até onde eu estava e eu fiquei pensando se eu correr essa fera pode me pegar e quando ele apareceu na minha frente aí eu reagi rápido e mesmo eu assustado e ainda com areia nas mãos eu acabei jogando essa terra nos olhos desse bicho estranho e consegui acertar bem no alvo e na verdade a criatura foi surpreendida e esse animal depois disso começou a rosnar passando as garras nos seus olhos tentando tirar a areia e o que eu não entendi e fiquei sem reação é que essa fera acabou ficando em pé igual um homem nesse momento as minhas pernas estavam bamba e eu com muito medo mas eu não esperei mais logo corri daquele terreno de construção e ainda bem que esse monstro não veio atrás de mim mas para mim o óbvio é que esse bicho era um obisome porque tinha olhos acesos igual a de luz e aquilo parecia um grande cão em pé e era todo peludo com uma cor escura e eu me lembro também que aquilo tinha orelhas grandes e pontudas e um focinho igual a de um cão e depois que corri uns 10 minutos eu cheguei na minha casa bem assustado e fiquei a madrugada toda olhando pela janela as matas e as ruas próximas à minha residência pois porque ali era um local com poucas casas e muitas matas em volta o meu cercado do meu quintal era feita de algumas madeiras e aquele lobisomem se aparecesse por aqui ele iria conseguir invadir e entrar no terreno facilmente e eu não tinha arma de fogo para me defender com todas essas conclusões que eu tirei eu fiquei acordado mas aquele bicho eu não vi mais eu ficava pensando que eu tinha agora uma experiência com um lobisomem real no entanto, logo amanheceu o dia e eu voltei na minha rotina novamente mas o que eu fiz foi que no horário da volta do trabalho para casa eu descia do ônibus da empresa perto de um ponto de busão onde eu pegava um ônibus circular eu chegava na minha casa sem correr o risco de ter que passar por aquela área de entrada no meu bairro onde o lobisomem quase me pegou depois disso tudo o tempo foi passando mas em um final de semana eu conversando com os amigos do meu bairro eu fiquei sabendo que um ajudante de pedreiro que trabalhava em uma casa na nossa vila foi atacado no nosso bairro por alguns cachorros na rua mas o fato é que esse homem apareceu com os olhos arranhados e sem nenhuma marca de mordida de cachorro pelo corpo é que me contaram também que esse sujeito não aparecia há dias pelo bairro para trabalhar na obra bem, eu ainda não tinha contado essa história do lobisomem que eu vi para os meus conhecidos pois eu queria ver esse ajudante de pedreiro primeiro para tirar as minhas provas porque essa conversa desse homem ser atacado por cachorros eu não engoli pois quando eu acertei os olhos do lobisomem com areia ele ficou tentando tirar essas terras dos olhos com as suas garras e assim se machucou e para mim esse ajudante de pedreiro já era um suspeito mas o que aconteceu foi que esse homem com os olhos machucados eu não tive mais nenhuma notícia dele e com certeza ele sumiu mesmo da nossa vila e nos dias atuais quando eu me lembro dessa experiência que eu tive com esse lobisomem naquela noite ainda bem que eu tive o raciocínio de jogar areia nos olhos desse bicho e me salvar pois eu não saberia se eu estaria vivo agora para contar esse meu relato e até hoje eu tomo cuidado em andar pelo meu bairro na parte da noite pois esse lobisomem pode ser outra pessoa também vai saber né e fica essa pergunta será que aquele ajudante que apareceu com os olhos machucados era o lobisomem para mim sim mas fica a pergunta bem pessoal obrigado por assistir o vídeo e se vocês gostaram do relato dê um like e compartilhe esse vídeo e claro se inscreva no nosso canal até a próxima e se inscreva no nosso canal